Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Música Estamos aqui na Casa Lencastro hoje, vamos conversar um pouquinho com a dona Edith, que é a proprietária da loja. E ela vai contar um pouquinho para nós o segredo de manter aberta, crise, com a cidade pequena e entre outras adversidades. Por tanto tempo, é uma das lojas mais tradicionais da cidade aqui. Vamos conversar um pouquinho com essa coisa mais amada, mais querida aqui. Dona Edith, conta para a gente como é que é para manter, não somente a loja aberta, mas com funcionários e a loja recheada. Qual é o segredo do sucesso? Olha, segredo eu não tenho nenhum, eu só trabalho, passo por crises, sobrevivo e vou indo. Já tive uma loja muito grande, já tive bastante, agora devido a crise de épocas de 96, de 2000, mas vai se vivendo. Como é que você criou a Casa Lencastro? É de família? Como é que foi o início? Assim ó, o meu pai tinha uma venda, na época chamava-se venda, boteca, sei lá. E eu trabalhei nove anos até casar. O meu marido era barbeiro, quando foi em 80 o proprietário da loja, era São Paulo? O seu munir, resolveu vender a loja. E o meu marido disse, tu assume a loja? Eu disse, eu assumo, eu assumo, eu te ajudo, se tu me ajudar, vamos embora. E fazem 38 anos que eu estou aqui. 38 anos indo e enterrou? 38 anos, sempre. Claro que eu tiro meus diazinhos de férias, aquelas coisas assim, mas continuo aqui. Mas nunca teve, por um tempo, fechar e reabredo? Sempre 38 anos aberto? Sempre aberto, sempre aberto. Não, já tive vontade de fechar, já tive vontade de parar, de enquanto me estressa, mas o que eu vou fazer? Se eu não tiver o que fazer, não dá certo. E ainda consegue manter, a senhora tem funcionários? Quantos funcionários tem a loja? Agora eu tenho duas funcionárias, que são minhas amigas, de vez em quando elas me incomodam, eu brinco com elas. Mas no fim do dia, a gente está tudo bem de novo, tudo na brincadeira, não levo muito a sério. A vida, para mim, eu não levo muito a sério. Não dá? A vida é uma passagem, né? Então... Se a gente leva a sério, a gente não vive. Não, não. Não. Eu estou dificilmente, só se eu estiver doente, que eu não possa vir, né? Mas se não, eu estou sempre disposta. É uma coisa maravilhosa. E a gente vê, sabe por que eu sempre brinco? Que a maior rede de lojas em TAPS é o Aluga-se. Que é onde mais a gente vê placa de Aluga-se. Abre uma loja, dê uns 4, 5 meses, fecha a loja e tem a plaquinha lá, Aluga-se. E daí a gente vê uma loja da senhora. A senhora está com uma loja recheada. Não é assim, ah, está se mantendo aberta porque... Não, é uma loja recheada. É uma loja com grandes variedades. Chega Natal, é uma procura, a gente não consegue caminhar aqui dentro. Chega, vai comprar um presente de aniversário para alguém, não consegue caminhar aqui dentro. Agora vai chegar a questão da Páscoa, ali a gente já está vendo forminhas ali de chocolate. E daí tem as funcionárias. E a senhora está mantendo tudo isso há 38 anos. A gente vê muita gente aí, principalmente mulheres, porque eu até conversava ontem com uma das suas funcionárias sobre isso. A gente vê muitas mulheres empreendedoras em TAPS. A maioria das lojas tem mulheres de donas, as mulheres sendo protagonistas. E a gente vê muitas mulheres novas. E o sucesso delas, o que a senhora poderia dizer para elas para alcançar o sucesso que a senhora alcançou? De dizer assim, olha, passar por tudo isso e se manter na frente. Tem que ter persistência, porque tem os altos e os baixos, né? E no baixo tu tem que te adequar à época, né? Então, fazer. Ir atrás da mercadoria, atender bem o cliente, né? E uma série de coisas. Tem que ter persistência. A senhora tem também uma clientela já, né? De uma clientela fechada já de muitos anos. As minhas clientes já têm neto, acho que já tem até mil netos. Agora os mais novos eu não conheço mais. Mas eu tenho aquela minha clientela do interior, que eu conheço todo o interior, né? Então, já tinha o boteco do meu pai, né? Então, continuou sendo meus fregueses, né? E se manter dentro da nossa cidade? A senhora nunca pensou. Tem muitas lojas que abrem aqui, não dá certo, porque é ir para Camacô, fazer alguma coisa. A senhora sempre quis ir e persistir ficar em casa. Eu fiquei aqui, eu me separei. Meu ex-marido está em São Lourenço. Ele tem uma loja boa lá, né? Se eu tiver alguma dificuldade, ok, eu peço uma ajuda para ele. Ele me ajuda, né? E aí a gente vai. Vai indo. Meus filhos não querem, né? Eles não querem assumir a loja, tem que ser com a senhora. Não, tem que ser minha. E não sei o que fazer. Quando eu morrer, não sei quem vai assumir, só que eu acho que ninguém. Eu acho que eu vou deixar minha funcionária cuidar. Eu vou deixar minha funcionária cuidar. Mas vão estar bem cuidados, né? Vão. Mas se elas não cuidar, elas vão ter que fechar. Vão ter que fechar. Ou elas cuidam ou elas vão ficar desempregadas. Elas perdem sempre. Dolores e a Cris, como é que é trabalhar com essa coisa maravilhosa, que sempre sorridente? A gente chegou, ela foi ali, se maquiou bem rapidinho. Achei que já estava, de repente, pronta. Ela só botou no rosto e veio correndo. Como é que é trabalhar em uma das lojas mais tradicionais, senão a mais tradicional de Tavis? Ah, trabalhar com a Eide é ótimo, porque ela é uma pessoa que está sempre te incentivando. Tu olha pra ela essa disposição que ela tem, né? Essa vontade de que tudo dê certo. Está sempre correndo atrás, mercadoria. Sem contar que ela é uma patroa 10, né? Nem dá pra chamar patroa, é uma amiga. É uma mãe. Né? Então, a gente... Eu adoro, adoro. Eu sou suspeita em falar. Mas o que eu acho, assim, ó, que é o que a gente está comentando aqui, que a Eide é o exemplo de pessoa persistente. É o exemplo de pessoas que não se abalam pelo não, pela uma crise. Ela está sempre disposta a continuar, a dar volta por cima e simplesmente porque ela gosta muito de Tavis. Isso é notório, né? E as amigas dela, o povo dela, ela está sempre esperando. Está sempre com as portas abertas. E a Eide. Concordo em tudo. Em tudo. O meu primeiro serviço foi aqui, de carteira assinada, em 97. Aí depois eu saía, voltava e agora eu estou aqui de novo e não troco de patroa. E aqui a gente brinca que ela é ligada no 220, né? Ela não para nunca, nunca. E sempre disposta, sempre ir ajudando a gente também. Mesmo sendo patroa, ela está sempre aqui. Ah, com certeza. Ela é a primeira. A primeira é a última. Todo dia, fecho com as gurias, estou sempre aqui. Aqui é a minha vida. Não é o dinheiro. Se eu quisesse, eu venderia a minha loja. Podia até vender o meu prédio, porque meus filhos querem que eu venda o meu prédio. E vai viver sem fazer nada. Não. Se eles querem que a senhora se... É aquela coisa do filho, né? Se aposente, deu, mãe. Pai, já trabalhou demais. E não é o que a senhora quer. É, o meu filho mais novo é economista e tudo. Mãe, já fiz as contas. Tu pode viver 20 dias. 20 dias, 20 anos. Quer dizer, 20 anos tu vai viver bem com o que tu tem. Não, não quero. Não quero. Vou fazer o que em casa? Olhar para as paredes? Não, não é. Não faz o meu tipo. Eu gosto de movimento. O combustível da senhora é a loja? É a loja. É a loja. Eu agito. Ir para Porto Alegre, fazer compra. Essas coisas, tudo para mim. Eu não tenho medo. Não viajo longe, claro. Mas, gosto disso aqui. Sabe que eu me lembro que aqui não chegou a ter aquelas promoções de 199 naquela época? Sim, quando entrou a época de 199. Eu lembro que, pá, minha mãe vinha aqui. Era a festa. Era a festa. Sobrou dois pilas. Ia lá que alguma coisa. Sabe o que eu vinha comprar muito aqui? Jogo de botão. Eu colecionava e tinha muitos times. E o lugar que tinha mais time variado era aqui. Então, eu sempre vim aqui para comprar o jogo de botão. Mas, eu lembro do 199. Se não me engano, acho que tinha uma placa ali na frente. Tinha. Tinha aqui. Tinha. Ele começou lá do outro lado. Passou para cá. Foi uma parte para São Lourenço. E a gente continua aqui. E aí, cara. A gente é teimoso. A gente é teimosa. E vou ficar aqui até o fim. Me diz uma coisa. Qual é o horário que fica aberto a Casa Alencaça? Os dias que abre? A gente já abre às nove. Fecha meio-dia. Abre ao meio e meio. E fecha às seis. Segunda sábado. A sábado a gente tem um pouquinho de horário diferenciado. Mas é para as gurias poderem fazer o serviço da casa. Eu fazer o meu. Também, né? Que patrô, hein? Que patrô. É um dividido. Aí a gente trabalha um pouquinho a mais. Para cada uma ter um sábado de folga. A gente se ajuda. Se ajuda entre vocês mesmo. Entre nós, nós nos dividimos. O segredo é a persistência e a amizade, né? Eu sempre disse que a minha loja é o tempo que eu mais passo e é aqui dentro. Então, aqui dentro tem que ser um estilo família. Senão, não funciona. Se for uma coisa muito rígida, muito assim, um compromisso muito sério não vai funcionar. A gente sempre foi assim. Tem o nosso cafezinho da tarde, tem o nosso leite da manhã. É assim nós vamos viver. Isso melhora no rendimento delas, com certeza, né? E eu acho que isso aí fica de exemplo. A senhora é um exemplo, fica de exemplo para todo mundo que está pensando em abrir um comércio. Para quem já tem um comércio, para quem está com um comércio que está com uma dificuldade, está pensando em fechar. Quantas vezes ela já passou na dificuldade? Já pensei em fechar várias vezes, mas passou por cima e está aí há 38 anos com uma das casas mais tradicionais aí, uma das lojas mais tradicionais da cidade de Itapes. E a gente está aí fazendo essa matéria, pelo menos. E para mim, e para o Luciano e também, para nós, a gente fica agradecido por estar tendo. A senhora está compartilhando um pouquinho da sua história, um pouquinho, dedicar um pouco do tempo da senhora para dar um baita de um exemplo, não somente para a gente, mas para a cidade de Itapes. A senhora é um grande exemplo aí a ser seguida. É, se Deus quiser, ainda vou viver muitos anos aqui incomodando. Eu vou vir fazer outra matéria de mais 38 anos ainda aqui. Não, 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 não. Aí eu não vou alcançar. Mais uns, deixa eu ver uma coisa. Mais uns 20 ainda quero. Ó, mais uns 20. Estou com mais 20, elas vão se aposentar aqui, né? Vão se aposentar aqui. Eu já tenho muitos funcionários aposentados que trabalharam comigo. Vem aqui e me agradece. Olha, graças a Deus que tu me deu o serviço quando eu precisei. E por isso eu estou aposentada. E eu fico muito feliz com isso. Tô de bola. Agradecer as gurias aqui também, que vieram aqui, que nos propuseram a tirar um tempinho. Obrigado, Dolores. Obrigadão, Cris. Tiraram um tempinho para dar entrevista. E espero também que vocês se aposentem aqui na loja dela. Eu queria se aposentar, mas agora eu não sei se o Bolsonaro vai deixar. E com essa lei, agora eu não sei se ela não tem que gravar os dela. É bonito, tem que ficar 20. É, tá certo. Vai ter que ficar um tempinho a mais. E peço que vocês venham conhecer, não somente tudo isso que vocês estão vendo nas imagens que tem aqui de bom na Casa Alencaço, mas que também venha para conhecer um pouco mais da Dona Edith, conhecer aí a loja, conversar com as meninas aí. E aproveitar aí e aprender, principalmente você, empresário, que tem uma lojinha, para aprender um pouco com essa querida aqui, que é um grande exemplo aqui na cidade. Legenda Adriana Zanotto